O jogo é entre Illusion e Mia. Você está assistindo a disputa entre Mouse Esports e Axiom Esports. No mapa arredores de Newkirk, começa do lado esquerdo inferior, o jogador Illusion, ele que joga de raça terrana e com a cor azul. Do lado direito, é o jogador Mia, que joga de raça Zeg, cor vermelha, representando o time Axiom. Illusion representa o time Mouse Esports. O que é isso, Reiko? Você está aqui no stream, cara? O que é isso? Olha aí, galera. Mr. Seu Reiko dando um prestígio aí pra gente aqui no nosso stream. Um dos principais streamers chilenos aí, manda muito bem. E vamos lá, galera. Illusion abrindo com a sua refinaria aqui do lado esquerdo, na sua base principal. Vai abrir direto aqui com essa estratégia de quartel com gás pra poder fazer aí a sua primeira unidade. Devemos ver aí um exterminador. Primeiro quartel, depois a refinaria. Se fosse primeiro a refinaria, depois o quartel, a principal indicação aí seria que ele iria pra o jogo com fábrica. Eu tô achando que o jogo tá sem som, cara. Tá muito baixo. Vocês tão achando também? Tá dando pra ouvir legal o som do jogo ou não? Vocês me avisam aí, pessoal. Vocês me dão a letra. Como é que tá o volume do som, se dá pra escutar. É claro que a ideia não é ficar baixinho. Aliás, não é ficar no talo pra não atrapalhar a narração. Mas, pô, tem que ter um somzinho, né? Vocês têm que ouvir alguma coisa. E olha aí. Primeiro exterminador começa a ser feito pelo jogador Illusion. Do lado dele aqui, do lado direito, quem joga é o jogador Mir. Já abre a sua expansão. O fosso de desolva também tá sendo feito aqui. E começa em breve essa disputa. Começa em breve essa disputa aqui. Começa em breve que eu digo porque ninguém saiu na porrada ainda, né? Pra mim o jogo começa quando a pessoa começa a se atacar. O jogo começa quando a galera começa a se espancar ali. Vamos lá, então. Olha só. O jogador Illusion posicionando aqui um VC na sua expansão natural. Vamos ver pra onde que vai essa estratégia macro dele. Só um segundinho, pessoal. E vamos lá. Galera, eu tô achando interessante o seguinte. O jogador Illusion, ele ainda não mandou aquele jogo clássico com um milhão de exterminador em cima do seu oponente. Às vezes a gente vê o cara colocar um reator e tal. E ele tá mandando esse primeiro aqui. Começou a cutucar o jogador Mia. Deu aquele famoso oi terrano no Heart of the Swarm. E o que eu tô achando bem interessante mesmo, mas mais interessante de tudo, é como o Mia tá espalhando suzeranos pelo mapa. Ele já colocou um aqui na expansão natural do jogador terrano pra dar aquela olhada no gás. Pra manter a fiscalização ali do que que tá sendo feito pelo Illusion. Ele já tá vendo aqui do lado esquerdo. Ele já deve imaginar que do lado esquerdo tem um gás. Porque ele já viu um exterminador na base dele. E do lado direito não tem gás. Na base Zerg, dois exterminadores tentando causar bastante dano. O reator já foi instalado aqui no quartel. Tá ficando pronto. Vai trocar de lugar e vai ser substituído por uma fábrica. Esse quartel aqui. E vai fechar agora. Olha só, vai fechar. Esse VCA não vai conseguir terminar de construir. Ai, perseguição em alta velocidade. Tá tenso. Ai, vai, vai, vai. Mas tá fechado aqui. Não vai conseguir ver dentro da base. Galera, os exterminadores vão levar esses Ergminius. O VCA não foi perdido. E a base aqui na expansão natural ficou pronta. Eu quero ver quanto de dano que conseguiu causar. Tá sem som nenhum do jogo, né? Deixa eu dar uma acertada nisso. Deixa eu acertar isso aqui. Isso aqui não pode. Tem que ter som do jogo, sim. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem uma melhorada agora na questão do som, pessoal. Tô dando uma mexida aqui nos dispositivos de som. Vou socar aqui o som do jogo. Soquei, meu. Não calo aqui. Vambora, galera. Os exterminadores estão em posição aqui. Estão se movimentando pelo mapa. Vão chegar aqui por baixo. Vão atacar... Não vão atacar, não. Eles vão só ficar monitorando mesmo a movimentação do jogador Zerg. Que se fecha agora com duas câmaras evolutivas. As duas rainhas se posicionam na frente aqui. Fazendo a linha de frente mesmo. O interessante é ver que o Suzerano dá visão extra. Dá visão, inclusive, a visão aérea. Mas olha, a pressão inicial do jogador Illusion pode causar um dano interessante isso aqui. São quatro endiabrados e dois exterminadores. Mas, aos poucos, eles vão causando dano. Principalmente se os exterminadores tancarem nesse começo do jogo. Não estranhem essa minha afirmação aqui. É porque os exterminadores são frágeis, sim. Só que eles recuperam os pontos de vida deles muito rápido. Então, se, por exemplo, o exterminador der uma... Ou dessa lagarta espinhosa, ele consegue dar uma recuperada se o jogador Illusion micrar. E a gente sabe bem que o micro do Illusion é uma coisa pela qual ele se destaca. E olha só, o Fixo acabou de mandar uma mensagem em alemão aqui. KLAVIT GERGET FOR MAPTOS MAPSWEI SWEI, né, cara? E aí é dois em alemão. E vem... Nossa, claro. Agora o jogador Illusion está preparando mais uma onda de ataques imensos aqui. Para cima do seu oponente. O jogador Mia vai se defender com nove baratas que estão prestes a sair. Ele se prepara para um jogo de timing. Tentava abrir uma terceira base que vai ser negada pelo jogador Illusion. Com um timing, um timing inicial de ataque aqui. O Illusion muito bom. Possivelmente abrindo o 1 a 0. Possivelmente abrindo aquele 1 a 0. O jogador Illusion chegando para arrebentar ali a base do Mia. Atenção, começa a se posicionar. Tem nove baratas do jogador Mia. As baratas estão ali, vão sendo focadas uma a uma. Cápsula de concussão. Já está ali no demolidor. Tem só um demolidor por enquanto. O jogador Illusion destrói a incubadora da terceira base. Fecha a concavidade. As rainhas estão ali. Transfusão nas baratas. Consegue preservar por algum tempo. Mas foi uma troca que não favoreceu o jogador Mia. Eu acho que ele não conseguiu cancelar aquela incubadora ali. Acho que ele não conseguiu cancelar aquela incubadora, cara. E o Mia parece que está sofrendo com... Ah, olha aí. Não conseguiu cancelar. Está com muito lag. Está com muito lag o jogador Mia. Possivelmente ele está jogando... Eu preciso dar uma checada se ele... Eu acho que ele é coreano. Preciso dar uma checada se o cara é coreano. Porque... Se o cara for coreano, ele deve estar com um delay. Deve estar com um atraso entre as ações dele e a resposta dentro do jogo. De... Putz, da ordem de um segundo. Deve estar meio... Deve estar meio prejudicado o jogo do jogador Mia. Mas vamos ver, galera. Porque é o seguinte. O Mia vem agora com o seu ataque. Um monte de baratas vindo para cima do Illusion. Illusion vai ter que ficar esperto, cara. Ele não tem uma composição muito boa para lidar com baratas. E sofrendo o ataque do jogador Zerg. Vai ficar meio tenso. Vão avançando as baratas. Mas o posicionamento é muito bom para o Illusion, cara. O Mia não consegue avançar nessa rampa. Com as tropas do jogador Illusion. Vão dispostas nessa forma de concavidade. Nessa forma de meia-lua aqui. Tenta avançar agora. Começa a subir a rampa. As baratas vão tentando romper as defesas terranas. Até abaixo os depósitos de suprimento. Ali o jogador Illusion para tentar defender o ataque. Para ganhar um posicionamento ainda melhor. Atrás dessas baratas. E agora o Mia é forçado a voltar para casa. Com o rabo entre as pernas. Vai ficando pronta a pesquisa de injeção de esteroides. Aqui no quartel do jogador Terrano. Ao mesmo tempo em que... Eu estou tentando entender por que não tem Ambonave no ar ainda. Estou curioso. Não tem nenhuma Ambonave para o Illusion. Ele está indo só na base da quantidade mesmo. Por que não tem Ambonave? Claro que tem Ambonave. Mas por que tem duas só? É justamente agora sim. Aos 12 minutos de jogo. Para vocês terem uma ideia. Como influencia a economia do jogador. 12 minutos de jogo. É quando o Illusion está começando a fazer. As suas primeiras Ambonaves. E vem agora pelo meio do mapa. Com muita coisa. Vem com um monte de diabrado. Um monte de soldados. Dois demolidores apenas. E vai quebrando tudo. Aqui do jogador Zerg. Zerg com as baratas. Posicionamento meio ruim para o jogador Terrano. Injeção de esteroides é utilizada. Zerg Nidus vem pelo outro lado. Em cima dos morcegos infernais. Peitam com os morcegos infernais. Inclusive status bomba. Mas vai conseguir fazer a rapa. O jogador Mia. Fazendo absolutamente a limpa no exército Terrano. Não foi a melhor troca possível. Mas o importante é que ele segurou. O ataque forte que o Illusion fez sobre ele. E nesse momento o Illusion abre uma terceira base. Abrindo uma terceira base. O jogador Illusion. Continuando então o seu macro. Ele vai inclusive direcionar esse drop dele. Para cima pelo mapa. Tem um detalhe importante pessoal. Vocês vão reparar que ele está fazendo essa trajetória na diagonal aqui. Que vai passar pelo ângulo. Pela área de visão. Olha só. Vai passar pela área de visão da Torre Zionaga. Por isso que é importante controlar a Torre Zionaga. Porque se você. Por exemplo. Se você quiser dropar. Ou fazer algum jogo surpresa. Se você controla a Torre Zionaga. Você garante. Ou praticamente garante. Que você não vai ser visto pelo seu oponente. O cara vai ter que ter. Ele vai ter mais trabalho. Ele vai ter mais trabalho para poder. Saber. Para poder identificar. Que você está se preparando para atacá-lo. E olha aí. Vem o jogador. Mia. Para mais um ataque. Tatu de bomba. Barata. Tem coisa para caramba. Pouquíssimo exército. O jogador Illusion dentro de casa. Ele deixou muito vulnerável. Para o ataque. Nossa cara. Uma poça de aço. Uma linha de minérios. Vem para cima o jogador. Mia. Com um caminhão de barata. Um caminhão de unidade. 130 sublimentos em unidades. E vindo para cima. Não deixando o Illusion. Dá tempo de repor. A quarta base. Zerg sob ataque. A expansão natural. Zerg sob ataque. Também. Drops para todos os lados. Ataques para todos os lados. Em todas as bases. E o Illusion. Traz todo mundo para se defender. Traz VCE. Traz tanque de seco. Traz soldado. A quarta base. Zerg caiu. Vai reforçar o ataque. Na expansão natural. Com as unidades. Que estavam na quarta base. Zerg. E quem estava na expansão natural. Vai para a principal. Esse soldado solitário aqui. Que foi cutucado. Pela lagarta espinhosa. Já era. Cadê a Amburada? Decidiu dropar aqui mesmo no caminho. Tem alguns zangões. Dando sopa. E vai matar todos esses zangões. Inclusive vai trocar alguns disparos ali. Com umas baratas. O jogador Mia. E o jogador Illusion. Vão trocar disparos ali. Mas conseguiu segurar ali o macro do jogador Zerg. O Illusion não conseguiu deixar. O Mia não conseguiu expandir sossegado. E estão no ar as mutaliscas. Vem para cima agora as Ambonaves. O jogador Zerg já viu as Ambonaves. Tem que tomar cuidado com essas Ambonaves. O jogador Terrano. As mutas. Acho que não viram as Ambonaves passando. Vai para a linha de minérios. Do jogador Terrano. Mas o Illusion está um passo a frente cara. Ele já tem as torres de mísseis ali. E vem agora para a base principal do jogador Zerg. Um tango de cerco. Dois soldados. Um demolidor. Causando muito dano. Mais um ataque com duas unidades aqui por cima. É surpreendente o que tão poucas unidades conseguem fazer. Se você deixá-las em paz ali. Mais um ataque do jogador Terrano. A rainha na base principal já era. Da base principal ele vem para a terceira base do jogador Zerg. Na expansão natural um ataque também leva a rainha. Atrapamento completamente. O macro explode. Ambonave que cai no extrator ali. Do jogador Zerg. E agora vai brigar contra as mutaliscas. A rainha não vai ser focada. E pelo meio do mapa vem o ataque. Que pode ser o ataque final. O jogador Illusion muito bem nesse jogo. Conseguindo segurar o macro. Comandando muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui na macro. Como é que está. Na parte de APMs. Olha aí. Os jogadores com muitas ações por minuto. Os dois ultrapassando a marca dos 200 comandos por minuto. A gente pode ver a parte de suprimentos. O Illusion tem uma pequena vantagem de exércitos. Que o Mia acabou de dar uma ajeitada. Dar uma equilibrada. Mas o Mia tem uma vantagem brutal de trabalhadores. A parte macro. Realmente o Mia está muito forte nesse jogo. Está uma coisa absurdamente ridícula. Como o Mia está na frente nesse jogo em termos de macro. Ele tem 80 trabalhadores. Contra 60 do Illusion. E o Illusion mal está saturado nessa terceira base. Enquanto o Mia já tem uma quarta base bem saturadinha. Olha aí a vantagem de entrada de recursos do Mia. É uma coisa impressionante. Tem aí 500. Quase mais de 500. Do que o jogador terrano. E as mutaliscas fazendo a festa na base terrana. As mutaliscas fazendo a festa. Vai cair esse reator. Tem que tomar cuidado do jogador terrano. Mas não vai perder o reator. Quer dizer. A não ser que ele não repare. Reparou. Reparou o reator. As mutaliscas. Elas fogem. Lembrando que elas recuperam seus pontos de vida muito rápido. Na expansão. E tem o Mambunabe. Cheia de gente aqui. Pronta para fazer mais um drop. Na base do jogador Zerg. 184 de suplementos totais. Para o Illusion. Contra 190 do jogador Mia. E olha só que o Zerg identificou o posicionamento do Illusion aqui por cima. 19 minutos e 30. E o mapa se divide em dois. Mas favorece muito o jogador Mia. Que já bate aí a marca dos 200 e 200. Fazendo um monte de swarm hosts. De hospedeiros do enxame. Eu ainda falo anfitriões do enxame. Se me deixar solto. E olha aí galera. As mutaliscas do Mia. Controlando muito bem o mapa. Dando um baita de um rolê. Inclusive. Defendendo os drops. Isso é muito importante. As mutas. Elas chegam rápido nos drops. E não deixam as Ambonaves. Fugirem. E no meio do mapa. Mia parece que começa a pressionar o jogador terrano. Sente a pressão ali com os hospedeiros do enxame. Com esses pequenos gafanhotos aqui. Pequenos gafanhotos. Tipo Kung Fu mesmo. Vem aqui os pequenos gafanhotos. Atacando. O jogador terrano. Olha a distância que eles cruzam. Esses gafanhotos. Eu quero ver inclusive. Olha aí. Ele já tem pesquisado. É aqui no fosso de infestação. Ele já tem pesquisado. Os gafanhotos longevos. Se eu não me engano. É esse o nome do aprimoramento. Esse aprimoramento aumenta o tempo de vida. O tempo que ficam vivos. Os gafanhotos que saem. Os hospedeiros do enxame. E olha só. Enterra mais uma vez. Os hospedeiros. Sai mais uma leva de hospedeiros. Fatus Bomba sendo transformados. Explode na cara de um monte de soldados. Nesse momento. O jogador Zerg vai ter que... Vai. Ficou preso. O hospedeiro ficou preso. Entre o status bomba. Ele vai perder vários status bomba. Agora que nunca vão conseguir se transformar. O jogador terrano vem em cima. Se defendendo como pode. E os hospedeiros continuam ali. Vai vir mais uma onda. E os hospedeiros do enxame. Mas o Lujo vem pra cima. Vai brigar com as unidades Zergs. A quarta base terrana atacada por algumas baratas. Mas a fortaleza planetária defende bravamente. Aqui embaixo algumas baratinhas. O jogador Zerg também faz um ataque. A terceira base Zerg sob ataque. Vem pra cima. O jogador Zerg com um monte de status bomba. Chuva de ácido. As mutaliscas estão ali também. Olha só. O jogador Zerg passando por cima do ataque terrano. Com muitos gafanhotos. Com muitos status bomba. As mutaliscas que estão ali também. As ambunaves usam o turbo. Mas vai acabar o turbo. Agora as mutaliscas vão encostar. E as ambunaves vão começar a cair. Uma a uma. Elas vão caindo. Aqui no meio do mapa. Arredores de Newkirk. E esse é o primeiro jogo. Esse é o primeiro jogo entre Mouse e Sports. E Axiom e Sports galera. Vem aqui pelo meio. O jogador Zerg tentando achar aqui. Um angulozinho bacana pra atacar o jogador terrano. Uma troca rolando. Péssima troca pro jogador Zerg. Sobram só os gafanhotos. O jogador terrano pode inclusive. Olha só. Pegou um hospedeiro do enxame ali de graça. Sob o custo de marines. De soldados. Então. Boa troca ali pro Illusion. Embarca todo mundo nas ambunaves. E parece que ele vai preparar um drop. Quarta base terrana tá estabilizada. Finalmente. O jogador Zerg já tá abrindo uma quinta base. E no meio do mapa. Ele começa a preparar aí um exército de Zegnidius. Com mutaliscas. O reforço dos hospedeiros do enxame. E o status bomba. Eu tô sentindo que o Mia. Ele não conseguiu formar a composição que ele quer jogar. Totalmente ainda. Ele já até bateu 200-200 algumas vezes. Mas ele não atingiu aquela composição que ele realmente quer. Aquela composição que ele quer pra enfrentar o Illusion. Tô com essa sensação. Ele tá sempre meio que... Os caras tão meio que chegando ali. Os status bombas tão meio que se transformando. Meio na hora. Ele tá meio em cima. E veio aí o drop terrano. A quinta base Zerg sob ataque. As mutaliscas vão pegar o Ambonave. Tem o turbo ainda pra fugir. Mas não vai usar. O Illusion vai perder. Consegue levar o Ambonave nos dois lugares. Na expansão natural. E ali em cima na quinta base. O jogador Mia jogando bizarramente bem. Bizarramente bem. O Illusion fazendo várias trocas que favorecem ele. Mas é uma coisa de louco. Como ele tá conseguindo... Como o Mia consegue se manter sempre na frente. Na parte do mapa. E agora chegam as Mamutos. Tem Mutaliska. Já tem um grande pináculo. O jogador Zerg já pode fazer Lorde das Castas. O jogador Terrano espalha um pouquinho suas tropas. Se movimenta pelo mapa. O jogador Zerg tem controle. Tem Zegnid nos cantos. Nas bases principais. Vai trocando gafanhoto por exército do jogador Terrano. Isso é péssimo pro Illusion. Isso é horrível pro Illusion. Quanto mais o tempo passa. E esses gafanhotos conseguem chegar. Vão peitando os TORs aqui. Esse TOR inclusive pode cair. Só ao custo de gafanhotos. O jogador Mia. Vem Zegnid por cima. O jogador Terrano tentando se defender. Vem cá tudo uma rolando. Jogada sensacional. A poça de sopa verde aqui no meio do mapa. Sensacional. O jogador Mia fez aqui uma sopinha pra nós. Impressionante. O jogador Mia passando por cima do Illusion. E eu acho que nesse terceiro jogo não vai conseguir segurar. Nesse terceiro jogo não. Nesse primeiro jogo. Mas nessa terceira base. O jogador Illusion não vai conseguir segurar. E olha aí o Mia atropelando completamente as unidades do jogador Terrano. Nossa cara. O jogador Zegnid com uma superioridade bizarra. E agora ele vai enterrar os pedidos do enxame. E a coisa vai ficar tenso. 200 de suprimento. Pro Mia. Contra aproximadamente 100 do Illusion. Que tentava abrir uma quinta base também. Que não estava estabilizada ainda. E não teve jeito. Galera. É o GG. 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 GG! Obrigado.